Vamos agora para País Sandu, um treinamento pesado. Agentes penitenciários estão sendo preparados pelo grupo SOI e agora eles vão fazer também o trabalho de escolta. E o treinamento é pesado mesmo. O nosso repórter Bruno Gerardi acompanhou. Coloca no ar. Com armas nas mãos, os agentes penitenciários avançam. A cada passo, aprendem algo novo. A cada comando, uma lição. Todos aqui estão em treinamento, sendo preparados para o futuro. Nós temos várias matérias, matérias específicas de legislação, direitos humanos e até mesmo as eminentemente operacionais, né? Como a técnica de escolta prisional, abordagem, mobilização. Nós aprendemos também o tiro, propriamente dito, o tiro policial. Ele aprende também uma série de táticas também de deslocamento, de radiopatrulhamento. Isso é fundamental para que ele tenha uma ação realmente que respeite o Estado Democrático de Direito, a legalidade, os direitos humanos do preso e faça a custódia segura e com a finalidade específica, que é as missões dadas e missões cumpridas. Caberá a eles a escolta de presos para diversos locais da cidade. Uma forma de auxiliar a Polícia Militar a manter as viaturas nas ruas. O que nós pretendemos com esse curso é termos um grupo especializado que venha dar um suporte a mais para contribuir com a Polícia Militar para que ela possa fazer o radiopatrulhamento e então o DPEM ir gradativamente assumindo essas escoltas prisionais. O curso da Escola Penitenciária é ministrado pelo SOI de Maringá. E para estar no meio dessa turma aqui não é nada fácil não. Para você ter uma ideia, 150 se matricularam, 60 começaram o curso e alguns já desistiram. O curso ainda está na metade. Enquanto alguns seguem a marcha, outros optaram por ficar para trás. Nessa bandeira aí, os números em vermelho representam aqueles que desistiram. No total, são 15 dias de curso para esses homens e mulheres. Nós estamos propondo que os alunos, recebendo a formação da Polícia Militar, Polícia Civil e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, várias instituições, que eles tenham essa formação complementar que os capacite a dar esse suporte para essa demanda que o sistema penitenciário tem. Aqui também são utilizadas as novas viaturas, que tem poucos meses de uso. Os alunos estão sempre acompanhados de perto pelos instrutores do setor de operações especiais de Maringá. Porque o objetivo é que eles estejam prontos para o que vão enfrentar no dia a dia. Tá aí, esse pessoal aí é o primeiro grupo de formação para fazer também a escolta para os detentos que acontecem no dia a dia aqui em Maringá.